a entender o nosso lugar no mundo, ficar mais criativo. Então, é uma lua que favorece muito a prosperidade, inclusive. Mas quem tem dificuldade com a autoestima deve aproveitar essa semana. Pra melhorar. Ah, sim, eu fiquei pensando, ué. Vou dar um up. Não, vou dar um up. Vou dar um up. Vou deixar a autoestima melhor. Fazer coisas que te dão prazer, alegria, buscar coisas mais leves e mais criativas no dia a dia. A gente tem cinco signos no bom, quatro signos com dificuldade e três signos no ótimo. Bom! Três no ótimo. É, então vamos ver. Vamos começar pelo bom. Pelo bom? É. Então a gente já começa pelo primeiro signo do zodíaco, que é Ares. Então essa semana está boa pra você, inclusive pra buscar os amigos, aproveitar a oportunidade de ficar perto de quem te ama, de quem torce por você. E essa é uma semana pra você se abrir, inclusive, pra novas amizades. E reconhecer quem são aquelas pessoas que estão do seu lado. É uma semana boa pra associações e pra você não desistir e ser fiel aos seus desejos e vê-los realizados. É verdade, sem desistir. Cartinha para os arianos que são reclamões. Aí! Essa! Criança, carta boa, carta de leveza. E a gente sabe, né, Ares é um signo que fala muito da infância, da criança. A gente brinca que Ares e Gêmeos são as crianças do zodíaco, mas Ares principalmente porque é o primeiro, né? É que não perde aquele jeitinho de criança se divertindo com coisas pequenas. Então essa é a mensagem dessa carta para os arianos. Leveza, descontração, tranquilidade, brinque mais com a vida sem ser imaturo. Muito bem. Ótima semana pra você, Ares. Ares. Vamos por um difícil... Difícil, Cátia. É isso. Gêmeos, olha, de novo. De novo? De novo. Esse é um momento de bastante transformação, de transição na vida do geminiano. Momento pra encerrar ciclos, virar a página. Esse é um momento pra você tirar tudo aquilo que não faz mais sentido da sua vida. E às vezes é difícil, né, Cátia? Porque tem umas coisas que a gente sabe que terminou, mas a gente fala, ah, mas de repente pode renascer alguma coisa, pode mudar alguma coisa. Então é pra sair da zona de conforto. Muito bem. Carta para os geminianos, essa! Essa era aí. A temperança. Dar tempo ao tempo. Buscar o perdão. Perdoar as pessoas e perdoar a si mesmo. Essa é uma carta que fala de necessidade de purificar o campo emocional, de buscar ajuda se for necessário, não querer enfrentar tudo sozinho. Muito bem. Ótima semana pra você, Dijê. Agora, por que tanta gente tá reclamando que tá cansado, tá com preguiça, que a vida tá passando tão rápido que quando a gente pisca já foi do 1º de maio? O que que tá acontecendo? O que tem que entender é que astrologicamente aconteceram e estão acontecendo movimentos importantes no céu de planetas que mexem com a história da humanidade e que mexem com as gerações. Então, por exemplo, a gente tá com o Plutão em aquário. E isso mexe muito com a coletividade, com a energia da coletividade e, consequentemente, a energia de cada um de nós. O planeta passa por um momento de transição e de transformação espiritual. Essa humanidade que vinha vivendo como nós vivíamos não vai mais conseguir ir pra frente, né, ir pro futuro. Então, há de se ter uma mudança, uma transformação. E a nossa relação com o tempo, né, Kátia, que mudou. Hoje a gente é incentivado o tempo todo a fazer mais coisas em menos tempo. Porque a gente tem que ser produtivo e porque a gente tem que dar resultado o tempo todo. E isso deixa a gente cansado? Claro. Principalmente quando a gente tem uma vida muito voltada pras redes sociais, pra falta da espiritualidade. Quando a gente se põe no lugar de uma vida muito mais pra fora e não pra dentro. Então, eu me ocupo de muita coisa, eu faço muita coisa, eu não me aquieto. Mas menino, eu acordo seis da manhã, quando eu vejo é meio-dia, eu não fiz nem metade do que eu queria ter feito. Pois é, isso tem... Eu falo, cara, meio-dia! Isso também tem um pouco a ver com a nossa ansiedade. Eu acho que às vezes a gente também quer uma rapidez da vida e aí a gente se ocupa tanto que aí a gente não vê as coisas, o tempo mesmo passar, né? As coisas acontecerem. Você de casa percebeu isso? Você sente isso também? Que tá voando. Gente, a gente já tá em maio. Parece que outro dia a gente tava planejando o Natal e o Réveillon. Então, e olha que interessante. A gente, antigamente, tinha menos recursos tecnológicos, por exemplo, pra viver. E a gente aproveitava o tempo de uma outra maneira. Então, a nossa relação com o tempo, espiritualmente falando, mudou. Então, hoje, a gente paga também uma consequência de uma má administração dessas transformações que já vêm acontecendo desde a década de 70. Desde 70? Desde 70. Olha, na década de 70, tinha gurus que falavam que no futuro, não muito longe, o ser humano ia se comunicar com o outro através de uma televisão portátil. Hoje é o que mais acontece. Como que a gente faz pra pisar no freio? O importante é isso. É o que você prioriza, é o que você coloca como importância na sua vida, é viver uma vida mais interior. A gente não é convidado a olhar pra nossa alma, né, Kátia? A risar, a meditar, a ficar quieto. As pessoas se culpam. Eu ouço muita gente falar que se sente culpada de tirar uma tarde pra ficar sem fazer nada. Ah, eu não tenho mais isso, não. Que bom, que bom. Eu faço final de semana, eu não vou fazer nada, eu não faço nada. Mas mesmo assim, eu não faço nada, pisco, já acabou o dia. Faço muito rápido. E buscar essa conexão com o seu sagrado, não importa o que seja. Seja uma oração, uma meditação, passear num parque, estar em contato com a natureza, participar de um rito religioso, é trazer o sagrado pra sua vida. Mas você chegou com a sensação de... Ai, nossa, tinha que ter sido mais produtivo no final de semana. Não, isso eu já peratei na terapia, eu já não tenho mais, não. Essa cobrança, né? Porque eu tinha, eu antes de dormir, eu deitava na cama e fazia um balanço de tudo que eu tinha pensado em fazer, o que eu não tinha conseguido fazer, eu ficava frustrada. Então eu era bem cruel comigo, então eu pensava, tem que isso, tem isso, tem isso. Agora eu tenho uma relação do que eu tenho que fazer em escala de prioridades, eu faço quando der. Mas ao mesmo tempo, o tempo voa. Tá passando muito rápido. Voa, mas eu não me cobro como eu me cobrava, antes, o Mantos me conheceu nessa época. Eu era impossível, eu falava, ah, hoje eu não vou fazer nada, vou nem fazer almoço. Não conseguia. E eu não faço, falo pro Rúlio, não vou nem fazer almoço, mas dali a pouco eu fico entediada, faço pipoca doce e salgada, mas é porque eu quero fazer alguma coisa. Mas não é por obrigação de fazer, entendeu? Pro senhor, obrigado. Mas de fato, a gente tem uma mudança espiritual, energética acontecendo também. É, mas tem coisa, viu? Então, a nossa relação com o tempo, ela ainda não tá estabilizada. Porque nós fazemos parte de uma transição de eras, inclusive. Mas dá pra frear? Porque eu já tô com 50 e quase, foi rápido assim, daqui a pouco eu já tô com 100. Deve, deve. Continua nesse exercício de se ocupar cada vez menos. Eu tô. Mas você sabe que sete horas, depende do final de semana, eu já não olho muito. Durante a semana, dá sete horas, eu bato o olho, vejo quem tem o que responder e quem não tem. Dá oito horas, eu deixo assim e falo, só amanhã, só se alguém tiver morrendo pra eu salvar, eu olho. Se não é isso, falo, amanhã e não respondo. Mas aí você vai fazer o que você vai fazer, segue a vida normal, você não fica curiosa. Eu não consigo, gente. Eu não fico curiosa não, eu nem abro. Eu olho e falo, deixa eu morrer. Eu fico o tempo inteiro. Eu não faço mais isso não. Mantos que tiram a sarro de mim, que falam, quer ver? Se você tiver com pressa, não mande mensagem pra cá. Liga, melhor ligar. É, porque eu não... Eu me respeito. Mas que bom, que bom, porque o aquareano já tem uma natureza de se ocupar do futuro, de uma ansiedade. E esse exercício pode ser muito legal mesmo. Bom, vamos, até que a pouco a gente tem um monte de perguntas de vocês de casa. A gente já vai também aproveitar e tirar de suas dúvidas com bantos. Agora vamos pra um signo ótimo. Ótimo! Ótimo! Vamos começar com o escorpião, que semana passada não tava bem. Que bom, hein? Siga em frente, não olhe pra trás. Esse é um momento de boas escolhas, que vão fazer toda a diferença no seu caminho, garantindo um futuro de muitas realizações. Caminhos abertos com progresso, tanto na vida material como na vida profissional. Ótimo! Bom, né? Cartinha para os escorpianos. Essa. Essa aqui? O enforcado. Oxi! É aquilo que a gente falou semana passada, lembra? Às vezes, que bom que tá no ótimo e sai uma carta desafiadora, porque aí você tem mais energia pra enfrentar isso. O enforcado diz o seguinte, não deixe sua vida na mão de ninguém. Faça você, o serviço, o trabalho, aquilo que você tem que cumprir pra se libertar, inclusive, dos problemas e das dificuldades. Porque o enforcado, muitas vezes, é uma carta de acomodação, viu, Cádia? A gente fica, ai, ó vida, ó céus, por que isso, por que aquilo. Não faz nada pra mudar. E não faz nada pra mudar. Fica se colocando no lugar de vítima. Isso nem combina com o escorpião, né? Não mesmo, né? Ótima semana pra você de escorpião. Vamos agora a um signo bom. Bom. Touro. Olha aí. Aê, meu final bom! Gente, ficou hoje a entrar, né? No ano novo. É, graças a Deus. Um pouquinho mais, vai, não tá bom, né? Foi aniversário dele agora, esses dias. Foi, semana passada. Entrou no ano 1. Ano de começar coisas novas. Esse é bom, hein? Saiu do novo. Que bom, porque olha, que ano, viu, que terminou. É, meu caro. Ano 9 é sempre muito difícil. É, dureza no rosto. De limpeza. Ele tá no 9. Obrigado. Você tá no 9 pela lembrança. É. Mas tudo passa. Tudo passa. Tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Menos o motorista cobrador. Essa é puxa. Maravilha, bem bolada. Essa é puxa. Vamos abrir a puxa. Passa um talento. Touro. Não só pro Matheus, pra touro, né? Os taurinos em geral. O ciclo pede que você cuide mais das suas emoções, porque isso vai estar bom essa semana. Bom pra cuidar. Bom pra olhar pra essas emoções e buscar o equilíbrio interior. Será que o taurino, nesse momento, saberia ouvir o coração? Esse é um desafio, porque a gente fala assim, ah, vou seguir meu coração. Mas às vezes o coração fala com a gente... Ó, o meu coração só me ferra. E a gente, não. Você que ferra o coração. É você que ferra. Eu não tô querendo ouvir o coração ultimamente, não, mas tá bom. Pois é. E o coração é o caminho pra nossa verdade pessoal, muitas vezes, né? Então às vezes o coração fala, vai por aqui. Você fala, não. Mas aí eu vou perder a estabilidade, vou perder isso, vou perder aquilo. E o coração fala, é aqui o seu caminho. Então eu acho que é uma semana boa pro taurino ouvir o coração, cuidar das relações familiares, cuidar das relações afetivas e da sua relação com o afetivo também. Muito bem. Cartinha para os taurinos, é essa? É. As estrelas, olha. Olha a cartona. Proteção divina, o céu estrelado trazendo boas notícias e novidades pros taurinos. Se apegue mais à espiritualidade, eu acho que isso vai te fazer bem. Porque touro, né, Kátia? É, vamos ver se o Matheus concorda com a gente. Touro tem uma tendência a ficar meio Santomé. Ver pra crer. Ver pra crer. Eu sou total, eu sou total. Então a carta das estrelas é uma carta que fala assim, por que não ir pro desconhecido e trabalhar a sua fé, a sua crença no positivo, ser mais otimista? Porque às vezes o ver pra crer deixa a gente muito pessimista. Sim. Eu falo que eu sou realista, não gosto de nem pessimista nem ficar muito romântico. Mas eu concordo. A realidade, ela é pessimista, né? Porque a gente quer uma realidade diferente, né? Todo mundo quer. É. A gente quer não. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai ser imosa duplamente. Cartinha já tiramos, vamos agora... Ah, daqui a pouco eu vou fazer aquela quiche maravilhosa, hein, gente? Ai, gente. Receita tão fácil. Facinho, dá pra você fazer hoje ainda. Legal que dá pra você ganhar dinheiro. Tem de presunto e queijo, dá pra você fazer só de queijo. Dá pra fazer com escarola, dá pra fazer com frango, com alho poró, alho poró e presunto, alho poró e peito de peru. Sei lá, se faz o sabor que você quiser. Calabresa, dá pra fazer. Calabresa, dá pra fazer. Calabresa, tá bom. Calabresa é boa, hein? Você vai fazer daquela moça também vai, né? Da Lohane, né? Ela é minha famosa. A moça Lohane é a rainha da quiche. É, muito bom. Daqui a pouquinho eu vou pra cozinha. Da quiche. Pra fazer até Lohane nenhum dia você topar. É, traz a Lohane. Vamos agora pro signo ruim. Mais um. Essa é a nossa hoje, tá? Hoje nós dois estamos óbvios. Aqui não. Deixa eu me manter aqui, né? É, melhor. No centro. Leão. Ah, não deu pra te salvar dessa vez. Bom, dificuldades passageiras, algumas pedrinhas aí no caminho do Leonino, mas, né, sempre tem o mas, eu acho bom que essas pedrinhas apareçam e surjam, porque o leão vai crescer muito essa semana com as oportunidades que ele vai enfrentar. Então, quando a gente tem um objetivo, óbvio que a gente sonha e que a gente deseja que seja tudo lindo, maravilhoso e que tudo aconteça da melhor maneira possível, mas aí a realidade se impõe e aí vem as dificuldades pra gente. Então, esse é o momento pro leão se superar e atravessar os desafios com sabedoria. Muito bem. Cartinha pros leoninos. Essa. Essa aqui? É. Roda da Fortuna. Eba! Logo essa roda vai girar. Eu adoro a carta Roda da Fortuna. Porque ela é a carta da prosperidade, a carta do destino, do futuro e diz pra gente que nada é eterno. Uma hora a gente tá lá em cima, outra hora a gente tá lá embaixo e esse é o movimento da vida. Então, leão, mesmo passando aí por umas dificuldades, você vai se superar. Muito bem. Ótima semana pra você, de leão. Vamos pra um signo bom. Bom? É. Eu já falei de aquário? Não! Que glória! Aquário no bom! Semana boa pra gente, hein? Graças a Deus. Ah, eu nem incomodo vocês, pelo amor de Deus. Você é ótimo mesmo. Isso é verdade, temos que concordar. Eu não incomodo vocês, eu só incomodo quem merece ser incomodado. Aquário, essa semana, vai ter uma lição aí pra fazer que é muito legal e que vocês já fazem muito bem. Qual? Que é ser muito prático, objetivo e racional. Isso vai ajudar e muito. Então, não saia dessa postura. Seja prático, objetivo e racional. E tenha novas ações. Pare de fazer as coisas como você vinha fazendo. Agora é hora de mudar a rota. Fechou. Resultados diferentes, atitudes diferentes. Isso. Então, algum tipo de realização importante pode acontecer na vida do aquariano, que inclusive pode estar ligado à carreira, ao trabalho, à vida profissional. Mas isso depende bastante dessas suas novas atitudes. Semana de boas negociações, trazendo contentamento. Olha, nossa. Podia estar no ótimo, né? Não, não. Não, tá no fantástico. Acima de ótimo é esplêndido. Pois é, vamos fazer, né? Vamos fazer o esplêndido. Vamos seguir no esplêndido essa semana. Cartinha para nós aquarianos no esplêndido. Vai, 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 vai. Tá vendo esse montinho? O que? O vizinho. É isso. A montanha. É, tudo bem. Perseverança. Algum obstáculo vai surgir aí. Mas não. Mas você vai chegar no topo dessa montanha. Escuta o que eu tô falando, aquariano. Uau. Eu acredito. Você aquariano acredita também, mas também faça alguma coisa, né? Acreditando sentado na sala, não adianta, né? Ótima semana para nós aquarianos. Vamos agora a uma pergunta. Pergunta. Acha que foi pegar a Larissa? Que semana passada eu falei dela e não chamamos. Vai pegar a Larissa. Pegar a pergunta, Larissa. Sabemos, né? Que além disso, só milagre. Oi, Cátia. Oi, Larissa. Pessoal do Melhor da Tarde. Eu me chamo Larissa. Sou de Maranguapa e Ceará. Ai, que legal. Eu nasci no dia 17 de março de 93. Meu signo é Peixes, ascendente em Câncer, Lua em Capricórnio e Vênus em Ares. Aí, sabe tudo. Eu queria saber do Mantos se casamento é uma possibilidade para mim e se seria com um estrangeiro. Que prazer falar com vocês. Assiste todo dia. Beijão. Beijo, Larissa. Acho que pelo visto ela tem alguém em mente. Uma paquera aí, né? De repente até pelas redes. Olha, mas ela tá no ano 9. Então, ano 9 não é ano pra iniciar nada. Se ela já tem um namoro, pode até acontecer o casamento. Mas se ela não conhece ninguém, eu nem aconselho. Só namora, se divirta e deixar o casamento a partir do ano 1. Vamos ver aqui o que o Tarô diz pra ela. O julgamento. Tem casamento, sim. Tem aí uma relação vindo de algum lugar distante. Então, esta sensação que ela tem, ou essa intuição, ou se ela viu isso em algum lugar, alguém disse isso pra ela, tem tudo pra acontecer. Olha. Tem casamento com um estrangeiro em até dois anos. Em até dois anos? Pelo amor de Deus, você conta pra gente. Gente, ela é peixe demais. O que que tem? Afeto. É um negócio romântico. Afeto. Afeto puro. Mas o Vênus dela está em Ares. Então é uma pessoa que não gosta de ficar esperando. Ela gosta de fazer as coisas acontecerem no campo amoroso. Olha que mulher bacana. Que legal, né? Um beijo, hein, Larissa? Mais uma perguntinha. Vamos ver. Vamos, chefe. Vamos pegar aqui a Elayne agora. Elayne Cristiana Salgado Gonçalves. Oi, Kátia. Oi, Elayne. Boa tarde pra vocês. Mantos, eu tive uma desavença, um desentendimento com uma pessoa bem próxima a mim, a minha família. Queria saber se essa reconciliação está próxima. Eu nasci no dia 25 do 11 de 79. E, Kátia, eu quero o copo. Ela pediu um beijo. Muito bem. Um beijo pra você, Elayne. Até agora ninguém tinha dito nada disso. Então o copo vai pra você também. Muito bom. Vamos ver. Carta do carro. Ela está no ano 6. Ano 6 é pra cuidar da emoção, pra cuidar da família, das relações. É o ano em que a gente busca o perdão, dá o perdão. E a carta do carro diz que sim, até o mês de julho você vai ter notícias sobre isso. Boas notícias, né? E vai resolver essas desavenças. Que bom, Larissa. Depois conta pra gente. Vê se vocês contam depois, que eu fico curiosa, que eu lembrando, tô em casa lembrando das histórias. Mas ninguém nunca fala nada. Não vou eu desenrolar, mas não. É verdade. Elayne, conta pra gente. Elayne, tu conta pra gente. Vai lá depois lá no Twitter ou no Instagram, onde quiser, e fala. Então, lembra que o Mando falou tal coisa. Às vezes aparece lá no consultório. Ah, três, cinco anos atrás, eu falei com você lá no programa da Kátia. Aconteceu tal coisa, por isso que eu tô voltando. É bacana, muito bom ouvir. Vamos agora a um signo mais um agora. Ótimo. Ótimo. Vamos falar de Sagitário, olha aí. Sagitário. Tá tudo bem, né? Tá tudo ótimo. Olha, Rafinha, tá no ótimo. Aí, Rafinha. Vai arrasar, hein, Rafinha. Tá desconfiada, Rafinha? Ela tá assim. Tá no ótimo. Você achou que tava no bom? Não, tá no ótimo. Não, você merece um ótimo. Você merece um ótimo. Momento de buscar a sua fé. E sabe aquele momento que a gente sempre fala aqui, Kátia? Peça e será atendido. Ai, mas peça direitinho. Peça direitinho, né? Saiba fazer o pedido. Os astros e os deuses vão ouvir as suas preces essa semana. Uma semana, inclusive, de realizações, de abertura de caminhos. Sua imagem estará bem, as pessoas vão te olhar bem. E isso pode abrir até outras oportunidades na vida profissional. Viu, Neco? Você também, que é sagitariano. Signo do otimismo, sabia? É, signo do otimismo. Sagitário é o signo que nos ensina o que é a alegria de viver, o otimismo, a fé. Que legal. Vamos agora à cartinha. Vai, essa. Isso. O ramalhete, ó. Não precisa nem muita tradução, né? Não, presentes. Presentes que a vida vai te dar alegria, felicidade, contentamento. Desperte a gratidão. Acho que isso é bacana também, né, Kátia? Rafinha e Neco, por favor, contem pra gente quando acontecer alguma coisa assim. Boa, gratiluz. É porque sagitariano é tão calado, não é de falar muita coisa, não? Mais ou menos, viu? Depende aí dos ascendentes. Bom, o ascendente dos dois é em boca fechada. O Silvio Santos é sagitariano. E não é de falar nada da vida dele. Pois é, mas ao mesmo tempo é uma pessoa expansiva. Que é isso, né? Ele sabe o que pode falar. E guarda pra si boca de cirio que não tem que passar pros outros, né? Mas sabe que uma das coisas mais negativas de sagitário é o sincerão que comete o próprio... O sincerocídio, que eles falam. Ah, o sincerocídio. Então tem que tomar cuidado com isso, com as piadinhas fora de hora, falar demais no momento que não tem que falar. Eu nunca vi nenhum dos dois fazendo isso, não. O Silvio eu já vi. Ah, o Silvio. O Silvio, o Silvio. Ah, o Silvio. O Silvio, o Silvio jora. Mas é que ele ainda tem o outro X. É o crachá dele que bate todo mundo. Então ele faz o que ele quer, porque a bola é dele mesmo, né? Ótima semana pra você de sagitário. Vamos a um signo bom agora. Bom, câncer. Olha que bom, cânceriano. Valeu, da nossa produção. Semana de iniciativa, coragem, independência e determinação. Você vai abrir um novo ciclo da sua vida. Então isso vai ser importante, que você pode começar um novo emprego, um novo relacionamento, pode tirar um projeto da gaveta, pode dar um passo novo. E você vai descobrir novos talentos dentro de você, potenciais que sempre existiram e você nunca enxergou. Que legal, né? Bom, né? Tartinha essa. Nossa, veio um vento, parece que tá chovendo lá fora. Mas acho que não, né? Acho que não, acho que é hora condicionado mesmo, né? Ó, a carta do imperador. Semana boa pra trabalho, pra cânceriano também. Semana pra deixar um pouquinho de lado a emoção. Sabemos que câncer é um signo regido por água, então a emoção fala muito alto. E é um momento pra ser também mais prático, mais objetivo. Como os aquarianos vão ser essa semana também. Que bom. Ótima semana pra você de câncer. Ah, temos ainda mais dois no ruim. Ó lá, pra você lembrar do quadro. No ótimo, escorpião e sagitário. No bom, ar, estoura, aquário e câncer. E no ruim, gêmeos e leão. Falta mais dois no ruim e mais um em cada, né? Isso. Então vamos no ruim. No ruim? Pois é, virgem. Ah, eu sou próprio. Estamos ruins. Não se deixar levar por inseguranças, medo do futuro. Hora de aprender lições importantes. E que nem tudo está no seu controle. Virgem, como signo de terra, muitas vezes tem essa necessidade de controle. Que é touro, virgem e capricórnio. Gosta de ter o controle das coisas. Isso acaba gerando ansiedade, gerando estresse, decepções, né? E agora é o momento pra ter os pés no chão e prestar atenção de deixar as coisas fluírem, cada coisa no seu tempo. Bem. Tá? A artinha pros virginianos, essa? É. A estrela. Se volte pra espiritualidade. Seja menos material, objetivo, no sentido de que existem coisas além da matéria que são importantes. Se não é o sagrado como a gente imagina, o sagrado das boas emoções, dos bons pensamentos, das boas vibrações. Muito bem. Ótima semana pra você, de virgem. Obrigado, precisamos. É minha mãe e a mama também. Pois é. Agora vamos a um signo bom. Bom, Libra. Aê, Libriano. Semana promete boa saúde, energia positiva, realizações, colheitas boas e muito amadurecimento. Meus menininhos. Pois é. Compartilha a prosperidade. Compartilha a prosperidade que você receber da vida com aqueles que você ama. Que bom. Carta pros Librianos. Vai, essa. Isso. Semana de novidades, ó. Carta dos pássaros, que fala de novidades, boas notícias. Alegria de viver, entusiasmo e novos horizontes pra você, Libra. Tá querendo buscar uma coisa nova na sua vida? Esse é o momento. Oba! Gostei. Um beijo e ótima semana pra todos os Librianos. Ainda tem um no ótimo e um no ruim. Um ótimo. Não, é isso mesmo, um no ótimo e um no ruim. Um no ótimo e um no ruim. Um capricórnio e um peixes. Olha que é capricórnio aqui nas previsões. Mas isso que você criou agora tem muito a ver com o que o seu signo tem de recado. Ah, tá bom. Desculpa. Aí você vai entender. Aguardo só que você vai entender. Agora é uma semana de muita liberdade, libertação e alegria de viver para os capricornianos, que levarão a semana com muita tranquilidade e que receberão aí energias de novas paixões, bons sentimentos e o que eu acho importante é que Capricórnio essa semana vai conseguir prestar atenção nas coisas pequenas da vida, mas que quando a gente olha para elas, faz toda a diferença. Muito bem. Ótimo. Parabéns. Cartinha essa. É isso. O mundo. Melhor carta do tarô. Eu acho que essa pode ser uma semana muito poderosa para os capricornianos. Sejam gratos. Eu tenho sempre falado isso quando eu posso aqui no programa, porque a gratidão, ela abre portas para as coisas mais importantes da vida. Verdade. Tá? Agora. Peixes no ruim. O difícil. Olha só como você já está vibrando. A energia é errada. Não crie fantasias. Não crie. Não se deixe levar por ilusões, com as armadilhas, com as mentiras. Estilada. Esse é o momento para a gente pensar naquela frase, que faz tempo que a gente não fala aqui, né? Nem tudo que reluz é ouro. Então cuidado com as falsas promessas, com os falsos amigos, com as paixões, com as paixões que não são tão legais, os inimigos ocultos. Gente, isso tá bem ruim mesmo, né? Esse é o momento para você cuidar para não cair em enganos. E isso exige pés no chão e pegar o sonho, a fantasia e deixar guardadinho em casa. Só isso. Tá trancadinho no quarto. Uma lição de casa bem leve. Bem leve. Só que não. A carta vai ser boa, tenho certeza. A cartinha para os piscianos... Essa aqui. Olha a carta maravilhosa. A Imperatriz. É boa. Boa. A carta que fala da necessidade de a gente projetar alegria no mundo. Então, a Imperatriz também fala das coisas mais superficiais. Então, leva tudo tão a sério. Sabe? Não mergulha tanto. Conhecer alguém novo, vai com calma, se diverte, vê o que é bom. Mas deixe tempo ao tempo para você conhecer quem é quem. Simples assim. Ah, que semana ótima. Obrigado. Mas é bom para a gente aprender. É que já fico às pés. São só sete dias. É. Seis, né? Bom, agora...